debate noventa e três Realização noventa e três FM Apresentação J. R. Vargas Alô meu irmão, alô minha irmã, já chegou J. R. Vargas Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa terça-feira, dia dezenove de novembro de dois mil e treze que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá onde quer que você esteja, recebo carioso, abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir você liga, você fala com o debate noventa e três Fale com o debate noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook rádio noventa e três FM site WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR O nome dela é Luciana, Luciana Vasconcelos, muito bom dia Bom dia, JTR, bom dia a todos os ouvintes, debatedores Prêmios do programa de hoje Olha, o ouvinte que ligar pro dois quatro meia um zero zero noventa e três estará concorrendo ao CD A Música da Minha Vida de Ariane e ao DVD Imagem e Semelhança do PG No Facebook da noventa e três FM E pelo Facebook o CD O Sonho Não Acabou de Gisele Nascimento Maravilha, muito obrigado Luciana, bom demais ter você aqui também com a gente aqui na noventa e três FM, essa é a rádio do povo de Deus, minha gente Um grande abraço pra você que já nos acompanha, você que está participando conosco Sempre uma alegria muito grande aqui, ter a sua participação com a gente seja por telefone, por e-mail, no Face, no meu Twitter Sua participação sempre, mas sempre é muito especial Eu quero agradecer o seu carinho, aliás dizer que ontem nós tivemos aqui o nosso querido William Nascimento cantando Eu fiz aqui como faço aqui de vez em quando Componho aqui durante o debate como ontem Foi um dia de assunto romântico Eu fiz aqui uma letra romântica E o William que é um intérprete extraordinário Não apenas interpretou como fez a música Tivemos aqui a produção do Jair Cardoso E ficou assim ó, escuta só Tô esperando meu amor Tenho orado com fervor Aguardando no Senhor Ainda que subi com amor Sei que a hora vai chegar E terei alguém pra amar Pra fazer bem feliz É tudo que eu sempre quis Que isso, hein? Que isso, hein? Que beleza! Muito obrigado, meu querido amigo William Nascimento Essa benção que é essa voz extraordinária Maravilhosa O querido Jair Cardoso E é pra você, minha gente Pra você que a gente faz Essa festa maravilhosa É sempre tão especial Tá, você quer ouvir? É só ligar pra cá 2461-0093 Participar comigo aqui no Facebook No meu Twitter Vai ser sempre muito bom ter você com a gente aqui interagindo É sempre algo mais Algo especial Pra nós estarmos juntos aqui na 93FM Esta que é a Rádio do Povo de Deus Ouvinte dizendo Eu tenho um chamado de Deus para ministrar através da música Por causa disso eu pedi ao meu pastor Um tempo assim das minhas atividades Pra poder focar na minha vida pessoal e ministerial Mas aí ele disse que se eu estava abandonando minhas obrigações na igreja Era sinal de que eu não estava preparada para obra nenhuma E para completar mandou piadinha através do púlpito Agora eu não quero mais nada Não tenho forças para ir à igreja Embora ame a Deus O que fazer quando estamos decepcionados com a liderança da nossa igreja? Este é o debate noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três FM Pastor Rafael de Almeida da Igreja Batista Getsemani Muito bom dia, sere bem-vindo meu irmão O senhor destacou a frase Por causa disso pedi ao meu pastor um tempo das minhas atividades Pra poder focar na minha vida pessoal e ministerial Que pensa o senhor sobre esse assunto Seja bem-vindo, bom dia Bom dia, J.R. Bom dia aos amados ouvintes e aos amados debatedores Eu não acredito numa chamada que se desenvolva isolado dos outros A sua chamada se desenvolve no contexto da sua igreja De fato existem pessoas que se sobrecarregam atividades na igreja A ponte não teriam mais tempo pra orar Pra estar com a família Pra ter uma vida pessoal equilibrada Nesse caso você tem que desacelerar Agora se afastar do ministério pra desenvolver o ministério De fato não faz muito sentido Eu acho que se ela tem um chamado e quer desenvolver Ela tem que administrar isso aí Equilibrando com o trabalho na igreja Quero ouvir a opinião dos nossos companheiros aqui à mesa Sobre esse assunto O pastor Paulo Afonso Generoso Da Assembleia de Deus Betel Muito bom dia, seja bem-vindo Que pensa o senhor sobre esse ponto, pastor? Bom dia, J.R. Bom dia também para os queridos e ilustres debatedores Para o povo de Deus aí ligado na 93 Concordo assim plenamente com o meu querido pastor Que mencionou o fato de essa chamada Dessa querida irmã Ela abandonar a obra Prejudicar a obra Porque ela tem um chamado Eu não vejo Deus nesse negócio Até porque Ela pode estar fazendo um trabalho Que não é o ideal Mas ela está trabalhando Ela está produzindo Assim como os videãos Estavam malhando o trigo no lagar Fazendo a coisa certa No lugar errado Mas Deus foi chamá-lo ali Agora Ela abandonar a obra Para focar Então às vezes existe muita precipitação Em relação a isso Achar que tem um chamado E aí traz um prejuízo Para a obra de Deus E é possível Que esse pastor tenha tentado Para este fato Que a gente vai discutir daqui a pouquinho mais Pastor Silfarni Da Comunidade Evangélica de Mesquita Muito bom dia Seja bem-vindo meu irmão Que pensa o senhor sobre esse ponto Concorda com os companheiros Discorda? Bom dia J.R. Bom dia queridos ouvintes Debatedores Na mesa É impossível discordar aqui do Pastor Rafael Porque é isso mesmo Não tem como a pessoa Exercer um ministério Se dissociando do corpo Separando da igreja local Acho que o conceito de ministério Está muito confuso na mente de muita gente Ministrar é servir E o servo serve onde há necessidade Onde há uma demanda a ser cumprida Muito bem Reverendo Isaías Cavalcante Muito bom dia Seja bem-vindo Pastor auxiliar da Catedral Presbiteriana do Rio Que pensa o querido irmão Sobre esse ponto Pastor Bom dia J.R. Bom dia Ilustres debatedores Bom dia a você ouvinte Eu tenho uma perspectiva Em relação a este assunto Não sabemos se é uma igreja grande Ou uma igreja pequena Às vezes sendo uma igreja pequena Poucas pessoas têm muitas atividades Eu não sei se essa irmã É uma espécie de faz tudo na igreja Então a gente percebe que num certo sentido Ela deve estar sobrecarregada Com muitas atividades na igreja Então isso precisa ser trabalhado Porque ela Pelo que ela fala aqui Ela precisa focar a vida também Em aspectos pessoais Mas ela não diz que está Abandonando tudo Porque Para se voltar para o ministério de música Eu não sei se ela é ministra de música Na igreja Então Eu creio que precisa haver Uma compreensão correta Em relação a este assunto Ou não Pastor Rafael Para completar Em alguns momentos da minha vida Eu percebi que eu estava acumulando Funções Cargos demais E aí eu fiz uma lista do que eu tinha E falei Bom vou ter que abrir mão de alguma coisa Para poder fazer o resto bem feito Então a gente vê Onde Onde a gente é menos importante O que toma mais tempo O que é prioridade Não é Você está numa igreja por exemplo Que a gente tem um monte de gente Um monte de gente Numa atividade Para cantar tem sempre muita gente Para cuidar de criança é mais difícil Então você sempre vê Onde você é mais dispensável O que que te ocupa mais Porque lógico Você tem que ter prioridade Eu disse o seguinte Não Se afastado da atividade da igreja Para se preparar para o ministério Mas espera aí Você vai sair do ministério Para entrar no ministério É isso que eu estou querendo dizer Ela pode Diminuir as obrigações Agora se afastar de vez Não faz sentido A ideia dela É exatamente essa É focar No ministério Para o qual Ela se sente Chamada No cumprimento Do mesmo Por causa disso Pedir ao meu pastor Um tempo das minhas atividades Para poder focar Na minha vida pessoal E ministerial Ou seja Naquela área específica Com a qual Ela pretende Trabalhar E na qual Ela pretende desenvolver O seu ministério As suas habilidades Me deu essa impressão Evidentemente Podemos ter várias aqui Impressões Se é menor dificuldade Ter essa possibilidade Também da pessoa Que abre mão de tudo Que seria uma incoerência Mas abrir mão De todo o restante É o que o senhor fez Abrir mão de todo o restante Para poder ficar Vou me dedicar Se não exclusivamente Pelo menos Mais intensamente A uma área ou outra Passou o senhor Farney É lógico A gente não pode ser Ter muito cuidado É temerário demais Julgar com Com tão poucos Poucas informações Mas é como o pastor Rafael falou A gente está se atendo aqui Estamos atendo ao texto Como ele está escrito aqui E a impressão que passou Foi essa Eu vou pedir um tempo Ela está falando da igreja local Que ela tem dificuldade De exercer o ministério dela E o pastor não entende Ela abrir mão de algumas Funções locais E dá a impressão inicial mesmo Mas vocês já nos ouviram Espero não ser injusto Mas estamos falando em tese aqui Em tese que a gente percebe É o seguinte Há pessoas que querem Exercer o ministério Fora da igreja De música De pregação itinerante De evangelismo Qualquer que seja Eu por exemplo Tô na igreja desde 11 anos de idade Eu fiz muitos ministérios Fora da igreja Evangelização Missões Mas eu É uma questão pessoal Minha Não sei se os pastores Pensam igual Eu acho muito complicado Você ter qualquer ministério Fora Sem ter alguma vinculação Mais forte Que local Que seja um pequeno serviço Local Hoje a gente vive A realidade de muitos ministros O JL Em várias áreas Tanto em pregação itinerante Como cantores Que são muitos Exponenciais fora E dentro da igreja local São totalmente ineficazes Se esse for o caso Irmã Tô só explicando aqui Se a questão é Eu vou abrir mão Das minhas atividades Pra me dedicar ao ministério fora Fica um pouco antagônico O negócio ela pode Como o pastor disse aqui Depois consertando um pouco mais Abrir mão de algumas questões Pra se dedicar a outras Ok Esse ponto aí Que envolve a vinculação Com a igreja local O compromisso Que o irmão tem O cantor O que prega O que dança O que cozinha Qualquer área Atividades aí Não é isso? Como é que funciona Isso aí Em termos de De ajuste E de equilíbrio Pra que a pessoa Eventualmente Tenha um chamado de Deus Que é além mesmo Que é além Do templo É além daquela igreja E ela Ela pode sair Para ministrar Mas ainda assim Ter a sua atividade Desenvolvida Na igreja Nós estamos falando de tempo Estamos falando de 24 horas Por dia Nós estamos falando de tempo Como é que equilibra isso aí Na opinião dos companheiros Que já passaram por isso Algumas vezes J.R. É claro que Alguns pastores Gostariam de ter o cantor Aquele que toca Que ministra O louvor na igreja Tempo integral Com dedicação exclusiva Mas nem sempre Isso pode acontecer Então as pessoas Têm atividades fora Inclusive atividades profissionais Mas tem o caso De pessoas Que desenvolvem Um ministério Mais amplo Do que Na própria igreja Então Tem que haver Muito equilíbrio Mas a gente percebe Que há pastores Que nessa área São muito ciumentos Não querem Abrir mão Nem de parte Do tempo Dessas pessoas Que lidam com a música Eles têm uma certa razão Até certo ponto Porque às vezes É uma comunidade Pequena E depende Daquele cantor Depende daquele Instrumentista Mas o ministério Daquela pessoa Não está restrito A igreja Pelo jeito aqui O ministério De música Dessa pessoa É mais abrangente Agora Ela não pode Abrir mão Totalmente Da sua igreja Nós conhecemos Cantores Conhecemos instrumentistas Que desenvolvem O seu ministério Fora Indo a outras igrejas Participando De congressos Mas Tem um tempo Para a igreja Pelo menos dois domingos Ou seja Isso é um acordo Isso é um acordo Feito Pastores E ovelhas Conversam E se ajustam Exatamente Pastor Paulo Vai além Dessa Dessa Chamada Ajuste Acho que tem que haver Compreensão Por parte Daquele Que está Que diz Ter o chamado Se a pessoa Tem Ou diz Ter o chamado Eu acredito Que Deus É quem vai Dirigi-lo Para o ministério Não ele Se autodirigir Então veja bem Nós temos o caso De Felipe Na Bíblia Que era um diácono E quando foi disperso Foi ser evangelista Mas nem perdeu A função de diácono Continuou como diácono Possivelmente A gente não sabe O final da história Se ele morreu como diácono Mas ele foi ser evangelista Deus trabalhou assim A grande questão É que nós estamos Avançando muito O sinal Nas nossas igrejas A juventude Muito impulsionada Pelo sucesso Dos cantores Todo mundo quer ser Cantor Quer ser Quer ultrapassar As barreiras Quer ir além Fronteiras Então é preciso Equilíbrio sim Porque assim Deus vai chamar Como o caso de Samuel Chamou lá dentro Ele foi trabalhar Dentro do templo Então o menino Estava ali Então eu acho Quando a gente é fiel No pouco A gente é fiel No muito Agora quando a gente Passa no pouco E só quer ser fiel No muito Mas não foi no pouco Não adianta Então mesmo que o irmão Esteja numa igrejinha Pequena Deus vai honrá-lo Agora não é ele Que vai se auto impulsionar E lançar-se para fora Achando que ele Agora tem um novo chamado E que aquelas obrigações Que ele tinha na igreja Podem ser secundárias E às vezes as pessoas Fazem isso Abrem mão De uma atividade Que vai prejudicar a obra No todo Em função de um interesse Porque a gente Tem às vezes Que saber O pastor é guia Então senta com o pastor Conversa O pastor eu tenho um chamado Então o pastor vai orientá-lo Eu acredito que Possa existir ciúme Sim Mas também existe cautela E zelo Porque o pastor conhece a ovelha E a ovelha às vezes Quer ir além fronteiras Mas o pastor sabe Das potencialidades Daquela ovelha Então é preciso Que essa pessoa Sente Converse Analise E se prepare para isso E deixa Deus agir Porque Deus no tempo certo No tempo Deus vai tirar Agora as pessoas Estão querendo já avançar Avançar o sinal Não querem esperar o tempo Existe muita pressa na igreja E o tempo de Deus É o tempo de Deus Deus levanta Deus tira Deus faz Deus coloca Deus manda Como disse a Móis Olha eu não tinha nada Eu não tenho nada a ver com isso Eu era só boeiro Eu era plantador de sicômoro Deus me mandou ser profeta Ele pediu não Deus levou ele A ser assim Então se essa irmã Tem um chamado Não é ela que está Se auto chamando É Deus que está chamando Então Deus vai trazer Ela para o foco Que ele quer Sem prejudicar a obra Afinal de contas Que história é essa? Que Deus é esse Que tira a pessoa lá Para prejudicar uma obra Para abençoar uma pessoa Eu não acredito Concordam companheiros? Concordo O pastor Paulo Afonso Trouxe para um ponto Que eu já vim aqui Com o propósito de levantar As pessoas estão se confundindo Quanto a ministério Seu ministério É consequência Do seu crescimento espiritual Da sua vida com Deus Da sua santificação Da sua autoridade E as pessoas Não estão entendendo isso Está todo mundo Querendo viver da igreja Quer ser um pregador De tempo integral Quer ser um cantor De tempo integral Quer fazer alguma coisa Em tempo integral E se reconhecer Mas não entende Que para você chegar No ponto de poder Fazer isso com segurança Você tem que ter Um processo de amadurecimento Até porque não é ilícito O que é isso A gente só traz Mas quando você está pronto Acontece naturalmente Então o ideal É que nesse processo O pastor seja discipulador Uma vez dois rapazes Vieram falar comigo A gente quer ir para o seminário Eu falei Olha só Não está na hora Vocês tem que se envolver Com a igreja Desenvolver liderança Trabalhar Amadurecer Quando vocês estiverem prontos A gente manda A igreja paga o seminário O problema não é esse O problema é vocês se prepararem São bons crentes os dois Mas nenhum dos dois Foi para o seminário Então assim Perceberam Que não era a hora Amadureceram Construíram a vida deles Até falei com eles Outro dia Falou Não, não era isso Então é isso que você precisa entender O seu pastor está te discipulando Foca na tua vida com Deus Hoje você vai para um curso Aprende a cantar Você vai para um curso Aprende a pregar Vai para o seminário Tem seminário que não pede Nem carta de igreja Aí você fala Estou pronto Não Espiritualmente não E é por isso que tem Tanta gente tropeçando Você vai para uma reunião De pastores, de líderes Tem um monte de gente Distribuindo CD Querendo convite Para cantar na igreja Quando Deus exalta o cara Quando Deus prepara E coloca na posição Todo mundo corre atrás dele Não precisa distribuir CD Para te convidar Não precisa desse tipo De propaganda Gente se oferecendo Para pregar na sua igreja É, mandando e-mail É, não Forçando a barra Olha, eu vou lá Mas eu sou o fulano Tá, e aí, cara Eu queria só apontar Outra coisa rapidamente Aqui, Jota Claro, pastor Dos jovens Estão ouvindo a gente A gente está Ainda jovem Um pouco mais maduro Parem para ouvir Sim os mais experientes Eu lembro, eu fiz um seminário No Instinto IBP, né Em São Francisco Xavier Que o diretor Lourenço Olson Eu fiz em 85, né Eu era muito jovem Tinha 17, 18 anos Eu lembro que eu vi Lourenço Olson sentado No corredor duas vezes Um cara que entendia tudo De grego, de hebraico Um historiador E quantas vezes eu passei No corredor Nem dava atenção Para aquele velhinho Depois eu falei Meu Deus Eu caminhei quatro anos Do lado de Lourenço Olson Nunca sentei Para perguntar nada a ele Porque aos 17 anos Eu achei que sabia muita coisa Então você que é jovem Está começando o ministério Como o pastor Paulo disse É que vale a pena Sentar com o seu pastor Ele é o seu guia Ele não vai controlar a sua vida Você não vai controlar a sua vida Ele é o seu pastor, né É o seu controlador Então saia daí, ué Mas se não o pastor é guia Ele vai te guiar Para o caminho correto Muito bem Aí o nosso ouvinte Continua dizendo o seguinte Mas aí ele disse Que se eu estava Abandonando minhas obrigações Na igreja Era sinal de que eu não estava Preparada para obra Nenhuma É o que disse A nossa ouvinte Sobre o que disse O pastor a ela E é o destaque Do pastor Paulo Afonso Generoso E eu creio que Assiste razão ao pastor Porque se ela estivesse Preparada De fato Ela esperava Ou espera Ou deveria esperar O tempo de Deus Agora abandonar o barco Quando o barco Já está no meio do mar Para dizer Não, meu negócio Não é mar Meu negócio não é remar Eu tenho que voltar Lá para o início E começar tudo de novo E aí quem vai remar Quem vai tocar Então Eu acho que Assiste razão ao pastor Porque uma pessoa Que está preparada Mesmo para chamar Como o pastor Rafael O pastor Rafael Disse tudo Desculpa Ele disse tudo Eu acho que se eu falar Agora eu só vou Repetir o que ele falou É exatamente isso O chamado de Deus É algo que transcende A essa Essas Mediocridades Essas picuinhas Essas coisas tão miúdas De eu A briguei com o meu pastor Eu não concordo Com o meu pastor Eu não aceito isso O chamado de Deus Não tem isso O chamado de Deus É o seguinte Se você quiser ir para Não quiser ir para Para Nínive Você vai Nem que seja Dentro da barriga De um peixe Mas você vai Ou seja Quando Deus chama Deus providencia O caminho Agora O caminho de Deus Não pode ser um caminho Desastroso Onde você tenha que Trazer prejuízo Para a obra de Deus De certa forma Vai acontecer O prejuízo Para a obra de Deus E isso não é confortável Então eu acredito Que o pastor Já deu para ela Um sinal E ele Ele falou Com absoluta convicção Porque logo depois Ela quer desistir Então se ela mesmo Tivesse convicção De chamar dela Ela falou Não, pois agora Eu vou em frente Não, mas ela já desistiu Essa é a primeira óbice Que ela encontrou Ela já desistiu O que demonstra Claramente Que ela não estava preparada Perguntar aos irmãos Existem ocasiões Existem ocasiões Se existem, né Ocasiões Em que o errado É o pastor Em que a pessoa Chega Se apresenta E por razões diversas Seja um ciúme Seja O reverendo Isaías Mencionou essa palavra Outros motivos Não tão nobres Em que a pessoa O errado na história É o pastor Estou consultando os companheiros Não sei que a resposta é sim Mas é bom ouvi-los a respeito Porque dá a impressão Que neste caso Nós podemos ter este caso Podemos ter outros casos Similares a esse Em que a gente parte do princípio Que o pastor está certo O pressuposto Pode ser esse E não deixa de ser O pressuposto saudável Porque o pressuposto É aquilo que a gente espera Então eu espero Que o pastor esteja certo A reação dela Vocês já disseram aqui Quando ela desanima O pastor Paulo colocou aqui Quando ela desanima Imediatamente Dá a impressão De que de fato Olha o pastor estava certo Você estava errada Tanto é que você desanimou Em outros casos Pode ser um desapontamento Uma decepção tão grande Que a pessoa murcha Existem casos E aí vou apertar um tiquinho mais Em que o pastor de uma igreja Diz para uma ovelha De outra igreja Que se ela Ovelha estivesse na igreja dele Ela estaria No topo do topo do topo Entendeu? Aqui na minha igreja Chega para um homem E diz Aqui na minha igreja Você já seria Vice-presidente da igreja Seria meu pastor Colaborador Já coloca o camarada No topo do topo Vocês sabem Não sei se no Brasil Mas em alguns países do mundo Isso acontece Então Os telefones Nunca toca Eu sou Por isso que eu falei Para o Rafael Não precisava de ligar Porque o celular nunca toca Hoje está tocando O tempo inteiro É Banda um abraço Vamos lá O que vocês pensam Sobre esse assunto Então Sem querer ser Corporativista É verdade que A gente evita Aceitar facilmente A acusação contra o pastor Até porque o conselho bíblico De Paulo Não aceita a acusação Contra um presbito Sem dois testemunhos Pelo menos Mas é verdade Sim Lógico Há pastores que se precipitam Há pastores que controlam Evidentemente Como em qualquer área da vida Pessoas que são equivocadas Na função que estão exercendo Verdade que o pastor Precisa pensar um pouco mais Sobre isso Por isso que o papo todo Sendo dito aqui É o seguinte A irmã precisa conversar Com o pastor E o pastor também Conversar com ela Tem que haver diálogo Tem que haver comunicação Muito aberta A gente não pode Simplesmente fechar E achar que sempre A pessoa está errada Há pastores que realmente São controladores Isso é um problema sério De ser tratado Eu acho que um dos pontos Para fechar essa minha fala Sobre isso Nós Eu vou ser temerário No que eu vou dizer mais uma vez Aqui Me arrisco a Estar falando de uma coisa Muito séria Que é de ministério pastoral Mas assim como há cantores Precipitadamente Há pastores precipitadamente também Exatamente Muita gente Jansando ministério Muito rápido Sem preparar Neófita ainda Eu só coloquei Esse outro lado Entendeu Para ouvi-los Embora a gente saiba O que acontece É para vocês esclarecerem Porque vocês podem apresentar Agora alguns sinais Que possam Eventualmente Evidenciar O equívoco Para dizer o seguinte Olha colega Seria melhor Se você Ponderasse nisso Ponderasse naquilo Porque existem pessoas Precipitadas de fato Mas eu até Eu não estou Sinceramente Eu não estou muito preocupado Com o pastor dela Eu estou preocupado com ela Eu até acho que ele foi muito duro Ele poderia ter chegado E falado Olha então faz o seguinte Não entrega tudo Vê o que você pode manter E E Fica com isso E abre mão do resto Por exemplo Quando você manda aluno Para o seminário Hoje em dia o seminarista Não vive de tempo integral Ele trabalha de dia Estudo de noite Então você já sabe Que de segunda a sexta Você não conta com ele Isso faz parte Essa compreensão a gente tem Mas assim Eu não estou preocupado com ele Eu estou preocupado com ela Então o que é ideal para você Cuida da tua vida espiritual E vai administrando Vai se preparando Na medida que você trabalha Deixa os recursos surgirem Porque Deus traz Quando Deus te manda Ele levanta Eu já vi Deus da casa Para a gente Que se preparou para o ministério A casa apareceu do nada O sustento vir Quando Deus quer Ele faz Então assim Primeiro Meu foco não é nele Eu acho que ele foi duro Mas eu acho que Olhando para o lado dela O ideal é que ela continue No ministério À medida que você prepara Segundo Muitas vezes Um chefe duro Um pastor duro Ajuda a formar o teu caráter Você aprende A conviver Com a pressão Com a falta de apoio Porque muitas vezes O ministério é decepcionante O ministério é frustrante O ministério é duro Então quando você tem Uma preparação boa Quando você tem Um cajado mais pesado Durante a preparação Isso te favorece depois Por que tem gente Que desiste tão fácil Teve tudo muito bom O pastor era muito bonzinho A igreja era muito acolhedora A família apoiava Não faltou nada Caiu no ministério E surgiu uma tempestade Pronto Deus me abandonou Entendi Então nesse ponto Eu acho que ele está ajudando ela Pastores O que vocês pensam aí Eu acredito J.R. Que o pastor Rafael Está bem inspirado hoje Porque ele está pensando Exatamente como eu Porque assim Vamos dizer Quando o Davi Fugia de Absalão Ele encontrou um cidadão Na sua frente Chamado Simei Que o amaldiçoava Que jogava pedra Que jogava terra nele Xingava ele Fazia de tudo E quando o Abizaí O Abizaí Quis matá-lo Dizia Quem é esse cão aí Para estar ofendendo o meu rei Puxou a espada Viguarda Pode ser que Deus Esteja usando ele Olha que um homem Segundo o coração Pode ser que Deus Esteja usando Pode ser que Deus Esteja usando esse pastor Para essa moça E ela já perdeu A primeira prova Pode ser que Deus Esteja provando Essa moça O ministério é assim O pastor disse tudo Você olha O ministério Minha filha é assim Porque dizer que é decepção J.R. Eu não acredito Eu acredito que isso aqui Como diz o juiz Na sentença de dano moral Mero aborrecimento Mas não é uma decepção Agora Eu entendo Porque o pastor pode estar sendo usado Por Deus Já para dizer para ela De uma forma contundente E até dura Porque também a Bíblia não é Esse mamão com açúcar Como a gente pensa Chamada para a obra de Deus Não é fácil É sofredor Com certeza Pode não estar sendo usado Está usando um certo autoritarismo Também Exercendo a função dele É esse o outro ponto Eu acho que ele foi duro Mas a questão Eu estou preocupado com o ministério dela Sim pastor Eu já entendi plenamente O senhor está preocupado com o ministério dela E a gente está ampliando Para esse outro lado Que eventualmente acontece Onde a precipitação O senhor disse Dois jovens se apresentaram E o senhor disse Vocês não estão prontos Outro pastor poderia ter dito Ok Que maravilha Esses dois jovens vão para o ministério Se apresenta alguém na igreja Em razão do despreparo deles Eles podem dizer coisas equivocadas Exatamente essa linha de raciocínio Que o senhor estabeleceu E muito bem por sinal Como sempre o faz De estabelecer o seguinte Olha Às vezes uma pessoa Ela tem uma posição de liderança Uma grande responsabilidade É que em geral Os pastores Eles se Eles se acostumam E esquecem Que cada palavra dada Ela tem um peso muito maior Que a dos outros todos E pode acontecer Eu estou dizendo que nesse caso aqui não Eu estou crendo que nesse caso Está correto aqui Os irmãos estão tranquilos Estou dizendo que em outros casos Onde há impulsividade Onde você chega para um pastor E diz Olha pastor Eu queria a opinião do senhor Sobre esse Eu só poderia orar por esse assunto E diz Não, não precisou nem orar A resposta é tal Aí se a pessoa responde isso Entendeu? A não ser que você esteja propondo Uma heresia Há uma precipitação Uma impulsividade Fala, Evrenza É porque eu compreendo É porque eu compreendo Que ela não disse Que ia abrir mão De todas as obrigações Pelo e-mail Que ela enviou Ela estava pedindo um tempo Pedia ao meu pastor Um tempo Das minhas atividades Ela não estava dizendo Que ia deixar tudo Automaticamente Então eu acho que a conversa Não foi muito bem elaborada Muito bem elaborada E na sequência É ela quem está dizendo Que o pastor soltou piadinha no púlpito Acho que o pastor não pode soltar piadinha no púlpito E foi isso que gerou o afastamento dela Não foi simplesmente Ele dizer que ela estava abandonando tudo As obrigações da igreja O pastor tem autoridade de Deus Para conversar Para exortar a ovelha Se esse fato aqui é um fato verídico Então o pastor agiu É um fato verídico Com autoritarismo É, tem e-mail aqui Que comprova a história toda A pessoa falou O pastor disse O que ela disse Exatamente como ela está dizendo Que a pessoa não está dizendo É a versão dela Toda questão tem pelo menos três lados Claro, claro Posso dar uma dica aqui para o pessoal, Joté? As pessoas olham muito para a igreja grande Se você quer crescer e quer trabalhar Procura uma igreja pequena Porque na igreja grande Você tem sempre muita gente treinada E fila para entrar na maioria dos ministérios E você quer oportunidade e não consegue Porque lá O cara que está lá na frente fazendo é tão bom Todo mundo é tão treinado Que você espera às vezes dois, três anos Para fazer o curso Quanto que na igreja pequena O pastor às vezes está desesperado Para alguém que faça alguma coisa Então talvez seja essa a insegurança do pastor Às vezes ele está na igreja pequena Depende muito dos líderes que tem E cada um que sai Um ai meu Deus Porque ninguém tem treinamento Ele pode ter sido duro Mas eu vejo essa realidade Então é bom para quem quer crescer Para uma igreja pequena Por isso Às vezes você na tua igreja Nunca fez nem solo E aí você chega em uma igreja pequena Sabe tocar violão Sabe você está no ministério de louvor E aí eu quero elogiar Porque eu sou da igreja batista Eu falo isso bem à vontade É a escadinha da assembleia Que o obreiro na assembleia Antes de chegar no púlpito Ele é auxiliar de obreiro O obreiro de acno Presbítero Vai para menor congregação Para sub, 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 congregação Pregue e tal Ele vai galgando E vai mostrando o valor dele A gente às vezes Não tem essa estrutura Eu fiz um curso Eu quero entrar E aí? Jota Há uma questão Que eu queria considerar Que o pastor mencionou Que aqui ela pede um tempo Das minhas atividades Vai entender que de todas De todas as atividades Essa questão de pedir tempo Eu tenho um obreiro da minha igreja Que chegou para mim no gabinete Falou Pastor eu queria um tempo da igreja Eu falei Você está querendo um tempo Ou você está querendo sair Não, eu queria um tempo Não existe Dar um tempo de igreja Que história é essa? Dar um tempo no casamento Não existe Não, eu queria dar um tempo No meu casamento Que história é essa? Não existe Não existe A Bíblia não tem isso Ou é sim ou é não O seu sim Seja sim O seu não Seja não Então o irmão Quer sair da igreja É isso? Não, eu queria um tempo Não Então o irmão está dizendo para mim Que quer sair da igreja Tentei demovê-lo da ideia Mas era firme O desejo dele de sair E saiu da igreja E se fosse um caso assim Pastor eu preciso de um tempo Das minhas atividades Da igreja Porque eu estou fazendo um curso Estou me preparando Para uma prova Que o senhor aconselharia Da mesma forma? Não, não Aí é diferente É diferente Eu tenho irmãos da nossa igreja Que está fazendo Sinalizou que era outra coisa Eu ouvi o que ela disse Para atividades pessoais O pastor É aquela colher Dentro da panela quente Ele sabe o calor Que está a comida ali Então Quando você vai conversar Com uma pessoa Você já conhece o fato A gente está falando em tese Mas quem conhece É o pastor Então assim Pedir um tempo Para muita gente É pedir para sair Essa é que é a verdade Está pedindo um tempo Que quer sair Então Quer abandonar o bar É um aviso prévio Isso é um aviso prévio É um aviso prévio É um aviso prévio A longo prazo É Porque na verdade Se ela quisesse sair Tinha um chamado Ela sentava Pastor Senta conversante Pastor Olha eu vou trabalhar Mas olha Eu tenho uma proposta De daqui a uns seis meses Um ano Ou três meses Ou quatro anos Sei lá quanto tempo Eu vou ter que sair Porque eu vou fazer um curso fora Ou vou me preparar Na obra missionária Enfim O pastor já estava previamente preparado E também tem que ter o plano B Se o pastor não tiver um plano B Na igreja hoje Ele está lascado Porque hoje é complicado Você bota um camarada Para fazer determinada atividade Na igreja E ele pede para fazer um curso E você não tem outro Você fica no sufoco Agora você vai dizer o que Não vai fazer faculdade Não Você tem que estimular Aquela rapaziada A estudar A fazer Agora O pastor tem que ter A sensibilidade também Se essa pessoa realmente Que está pedindo um tempo Para ser músico Ou para cantar Se ela realmente tem essa condição A vocação Porque no caso Eu se eu percebo isso Eu até ajudo Eu até ajudo Agora eu não posso saber E a gente está falando em tese Como é a situação Ela tinha muitas obrigações na igreja E talvez isso seja o ponto fraco Dá muita atividade Para uma pessoa só Por isso que Cada O corpo Ele tem Nós temos Para você ter uma noção Só no fundo do olho 120 milhões De células Né? Nervosas Lá no fundo do olho Então Cada um tem uma função Se a gente for Não tem que só Sobrecarregar Sobrecarregar Aí gera isso Isso aí é um problema Organizacional Não é bem espiritual Muito bem Seu Farney Só para fechar A minha posição sobre isso Na discussão Sobre a questão do pastor Da ovelha Sim Eu acho que Às vezes é equívoco pastoral também A gente tem que ter consciência disso E que nós pastores Estamos aqui Ouvindo história como essa E pensando Nossos próprios ministérios locais também Acho que a grande questão É que os pastores Nós pastores E as ovelhas Todos somos ovelhas Precisamos aprender O caminho do diálogo mesmo Da negociação De se assentar e conversar Eu fui de um tempo Me converti em 77 Você não mudava de igreja De forma nenhuma Se mudasse de igreja Estava em pecado Hoje Essa geração não se prende A estruturas Eles mudam rapidamente Eles mudam de funções Mudam de ministério Se você não souber sentar E conversar Se você enrijecer Você quebra qualquer possibilidade De vinculação Muito bem Vamos pontuar então aqui Uma de nossas queridos ouvintes Está aqui no Twitter Dizendo igreja pequena E igreja grande Oi igreja grande O melhor lugar para estar É onde Deus te falou Para estar A pergunta é esta Companheiros Deus fala com você E sinaliza a comunidade Para onde você deve ir Ou esta é uma escolha Puramente pessoal Que era a sua opinião No nosso debate Noventa e três de hoje Este é o debate Noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três Pesquisa noventa e três Bom dia Marcela Bastos Bom dia J.R. Vargas Bom dia aos nossos queridos Debatedores Aos nossos amados ouvintes E a pesquisa é a seguinte Vem cá você conhece Alguém que atualmente Está fora da igreja Porque assim Se decepcionou com a liderança Afirma isso Estou impressionada Oitenta e quatro por cento Dos nossos ouvintes Conhecem alguém Que afirma que está fora da igreja Porque está decepcionado Se decepcionou com a liderança Obrigado Marcela Bastos Pela sua palavra Muito obrigado Aos nossos amados ouvintes Pela sua participação Deixa eu aproveitar A presença do pastor Silfarni Aqui para mandar um abraço Para o povo de Mesquita Acompanhando a gente Pessoal que mora lá no centro Do Banco de Areia A turma da Chatuba Cosborama Edson Passos Jacutinga Juscelino Rocha Sobrinho Santa Terezinha Santo Elias Vila Emil Coreia BNH Alto Uruguai Essa galera maravilhosa Que está acompanhando a gente Em Mesquita Muito obrigado Pelo carinho dessa audiência Que privilégio ser ouvido Por você Muito obrigado E aí minha gente É a pergunta que faz uma de nossas queridas ouvintes No Twitter aqui dizendo Igreja pequena ou igreja grande? O melhor lugar para estar é onde Deus te falou para estar Como é que funciona essa definição Que envolve aí a diversos aspectos Além da questão espiritual Que talvez seja a principal e a prioritária definição disso O restante também acaba sendo importante Mobilidade, oportunidade Enfim, como é que vocês lidam com isso? Posso se o Farno e começa? Até porque eu acho que Deus fala de várias maneiras Então como é que Deus fala para alguém? Pode ser um sonho, um sentimento no coração, uma impressão Pode ser o conselho de alguém mais adulto Pode ser o que eu chamo de placa de sinalização Aquele que se percebe em volta que sinaliza para a vontade de Deus Você tem que pensar no bom senso, evidentemente A distância, a acomodação do seu filho Tudo pesa, a gente não pode ignorar isso aí Mas eu ainda creio realmente Que os cristãos devem buscar a direção clara de Deus Com convicção dos passos que vão dar quando mudam de uma igreja Jotar, eu creio que Deus fala Se a gente for seguir essa linha Todos os debates que a gente tem aqui É só você responder, pergunta para Deus Porque Deus tem uma direção para cada pessoa e para cada situação Só que a maioria das pessoas não amadurece espiritualmente o bastante Não busca o bastante para aprender a ouvir a voz de Deus Que não é fácil Quando você chega a ouvir, normalmente você já atingiu o estágio de maturidade espiritual Você já pode cuidar dos outros Você já está envolvido no ministério Porque não é fácil, é difícil aprender essa voz E assim, se você não sabe ouvir a voz de Deus Então não anda atrás para outras pessoas falarem por você Quer dizer, não vai na cartomante gosta para ouvir uma profecia Quer dizer, não fica jogando verde Tenta seguir o teu coração, ore tudo até ter paz Mas assim, não dá para falar, ouça a Deus Porque a maioria das pessoas não sabe Então, quando eu falei de igreja grande e igreja pequena É um conselho prático Você quer trabalhar? Vá aonde precisam de você Ah, mas Deus me falou isso Então faz o que Deus te mandar, cara Se você tem convicção de que Deus está falando contigo Não precisa nem me perguntar A mesma ouvinte diz o seguinte aqui no meu Twitter Em todo lugar há como servir O senhor concorda com isso Na igreja grande também tem espaço para a pessoa servir Tem, mas existem menos oportunidades Foi o que eu quis dizer Eu não quis falar mal de igreja grande Não me interpretem mal O que eu estou dizendo é o seguinte Numa igreja pequena, todo mundo é muito necessário Às vezes eles estão orando por um tecladista E qualquer um que chegar tocando mais ou menos vai tocar Se for crente, se for tocar, vai tocar Enquanto uma igreja grande normalmente tem cinco bons Então até para os departamentos que são menos procurados Normalmente uma igreja maior já tem ministério completo Você vai entrar como auxiliar Então se você está querendo uma oportunidade de ser útil Vai ser útil na mesma coisa Vai para o campo Vai para os estádios interior Vai para a frente missionária Lá estão precisando de gente a rodo Deixa eu fazer uma distinção Pedir o senhor que faça, por favor Entre ser útil e ter o meu espaço Ser útil no sentido de servir biblicamente Ou ter o meu espaço Vamos colocar a coisa assim Em termos práticos Você quer trabalhar Qualquer lugar serve Porque você quer trabalhar Trabalhar É que tem igrejas que estão tão bem estruturadas Que você para conseguir trabalhar Às vezes tem que esperar Porque você normalmente não quer trabalhar com qualquer coisa Você sente um chamado Você tem um pendão Tem gente que gosta de trabalhar com criança Tem gente que quer músico Quer tocar Tem gente que quer trabalhar com evangelismo Enfim Já tem um ministério específico E às vezes Numa igreja muito estruturada Esse lugar já está preenchido Você entra Entendi Mas você entra muito lá no fundo Com pouca oportunidade Concordam, companheiros Fala reverendo Zair Concordamos sim O importante é A pessoa estar segura Da vontade de Deus Para aquilo que ela vai fazer Mas sempre há trabalho A ser feito Na igreja É verdade também que Eu vou falar uma estatística Bem Bem Senso comum Sem nenhum tipo de cientificidade Mas a impressão que eu tenho É que em qualquer igreja Em média 20% das pessoas Estão realmente envolvidas Se pega em igreja De mil pessoas Tem duzentos Se pega em dez mil Tem duas mil A média é mais ou menos essa Então Se tem cinquenta pessoas Vai ter lá Tipo dez pessoas envolvidas É a realidade que estão percebidos Já conclui muito tempo Igreja pequena Igreja grande Pastorei igreja de médio e posto Grande e pequena Tem cerca de quatrocentas pessoas Então assim Já pastorei igreja com oito pessoas Com dez pessoas O que eu percebi foi isso Se você Em média Não passa de vinte por cento Então a impressão que eu tenho Sem discordar do pastor Eu entendo a verdade Que numa questão focal De ministério específico Na igreja menor É mais fácil de se envolver Mas a impressão que eu tenho É que sempre vai ter demanda E sempre precisar de servo Agora o cara tem que se sentir como servo É isso que é o difícil Se ele é um servo Ele vai cumprir a necessidade Daquele corpo Agora se ele quer Uma especificidade ministerial Realmente essa igreja é menor Entendeu? É o que eu penso pelo menos O que eu queria colocar é o seguinte A Bíblia tem um texto Que fala assim Se todo olho fosse Né? Se todo corpo fosse olho Né? Como é que vai ser? Então a verdade É que em algumas Algumas igrejas É Existem atividades É Dentro da igreja Que todo mundo quer Aquela atividade Mas se todo Se todo corpo fosse boca Então onde é que ficaria o olho? Então o corpo É um corpo Ele tem uma estrutura É Orgânica É biológica Onde todos têm uma função Até a unha tem uma função Até E a questão é que hoje as pessoas querem ter Visibilidade Entra essa questão da visibilidade Que é um dos talvez problemas Que a gente está tendo nas nossas igrejas As pessoas não querem ter aquele trabalho De limpar o chão De ajudar Na Cuidar das crianças Então essa é uma questão Agora todos são úteis A Bíblia diz que os dons de Deus São dados para o que for útil Então não depende Do tamanho Não depende do tamanho Pode ser uma igreja pequena Ou uma igreja grande Todos podem ser úteis É claro Às vezes há grupos também muito fechados É né? Panelas? Panelas? No certo sentido Ah E às vezes a pessoa não tem habilidade Para aquela área Ela quer participar Ela quer entrar Mas ela não tem habilidade Não tem dons e talentos Para aquela área E acha que tem né pastor? E acha que tem Muito bem A opinião dos nossos ouvintes Agora aqui do Grajaú Ouvinte dizendo O que eu percebo é que quando a ovelha Está trabalhando nos ministérios Ela é a queridinha do pastor Mas se ela perde um tempo Das atividades O afastamento de algum ministério O pastor já fica chateado E não demonstra mais o mesmo amor E chega a desprezar a ovelha Só tem valor se tiver sobrecarregada É a opinião Opinião é livre De um dos nossos queridos ouvintes Outro ouvinte de Bangu Dizendo As pessoas se afastam Porque muitas vezes São empurradas para fora da igreja Como aconteceu comigo Denegriram a minha imagem Fizeram fofoca E o pastor acreditou Estou passando por um vento Fui saqueada Tudo por inveja Do ministério E a intimidade Que eu tinha com Deus A ponto de falarem Que Deus ia cobrar O meu passado Diz aqui uma de nossas Queridas ouvintes Nitidamente Passando por um Por uma dificuldade grande E é bom que a ouvinte entenda Todos nós precisamos entender isso Quando a gente está Passando por uma dificuldade Muito grande Não é a hora boa De decidir E nem é a hora boa De fazer declarações Para nós aqui Está em casa Você fica à vontade Mas cuidado com o que fala Com as pessoas Cuidado com o que fala Com os líderes Porque uma pessoa ferida Em geral Ela vai começar a exalar Um pouco desse machucado Dessa tristeza Que ela está De Campo Grande Ouvinte diz Na minha opinião Não deve deixar a obra De jeito nenhum Se não estiver dando certo É uma igreja Que vá para outra Diz aqui ouvinte Ouvinte por e-mail A Bíblia fala Que o nosso líder É o anjo da igreja E ainda diz Que não devemos Nos voltar contra o anjo Sendo assim O que fazermos Quando estamos Maguados Tristes Ou com algum problema Com o líder Pergunta Uma de nossas queridas Ouvintes Podem opinar Sobre os três As três opiniões O primeiro Já rebatei na crítica Uma vez eu chamei Uma líder da igreja Pessoa muito boa Ativa Responsável Mas eu falei Olha você está Com atividade demais Você está se sobrecarregando Está se estressando E vai acabar tendo problema Na sua vida pessoal Escolhe um ministério Se dedica a ele Faz bem feito Deixa outras pessoas Trabalharem também Porque você está carregando Uma carga muito pesada Então não é verdade Nem sempre o pastor age assim A igreja não é grande Quem conhece a igreja E sabe que nós não somos grandes Mas não adianta sacrificar Um líder da igreja bom Uma pessoa que está crescendo A pessoa trabalha Trabalha Para o bem dele Para a saúde dele Inclusive espiritual Não vai ter tempo de orar Vai ter problema com a família Vai entrar na tribulação Vai acabar deixando E algumas ovelhas Não é o caso aí Mas algumas ovelhas Pode dizer Seu pastor está querendo Me tirar o carro Para colocar outro Até falei Escolhe um E foca naquele Que você é melhor Deixa mais gente trabalhar Outro ouvinte dizendo Já estou sentado no banco Da igreja há cinco meses Esperando para entrar No rol de membros E só assim trabalhar É certo esperar Tanto tempo Para trabalhar Sendo que Atos diz Que eles eram batizados E já iam trabalhar Pergunta aqui O nosso ouvinte Cinco meses companheiro Cinco meses É complicado Porque cada critério De cada igreja Vai entrar em situação Muito delicada Por que que está Com o livro do J.R. Eu pensei Baseado na Bíblia Que a pessoa nova O neófito Ele pode colher Uma parra brava E botar no caldo E envenenar o caldo Então tem que Amadurecer mesmo E a gente precisa entender E varrer da nossa memória Esse negócio de crente de banco Crente de banco Não vai ser arrebatado A Bíblia A Bíblia Não fala de crente de banco Ele está sentado ali Mas Deus está tratando ele Trabalhando ele Às vezes Essa 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 Pressa Essa Essa Sofregidão dele De que eu quero fazer Pode ser Impulso E de repente Ele não está pronto Para determinar as coisas Vai pegar uma parra brava Vai tornar o caldo aí E estragar Envenenar o caldo O que fazer Quando estamos decepcionados Com a liderança De nossa igreja É o destaque do pastor Silfarni Então eu destaquei isso aqui Porque eu acho Que tudo que a gente está falando Tem a ver com decepção mesmo Decepção é uma palavra Muito usada hoje em dia Como foi dito A própria pesquisa E a gente que anda na rua Conversa Eu voltei a estudar Depois de coroa Voltei a fazer faculdade Então eu estou conversando Com pessoas que são Afastadas da igreja É muito legal estar No campo do universitário Como alguém Que não é pastor Só depois que descobrem Eu vi as decepções Que tem com pastores E essa decepção Via de regra Transferida para Deus mesmo Tem muita gente Fora da igreja Ah eu já fui pastor Já fui líder Estou decepcionado com Deus É o que ele diz normalmente Eu lembro muito Da passagem Dos dois discípulos de Emmaus Estão indo embora decepcionados E saindo de Jerusalém Que era o lugar da ressurreição A impressão que eu tenho É que a maioria das pessoas Decepcionadas Estão decepcionadas Porque criaram Expectativas equivocadas Sobre a igreja Sobre Deus Sobre os pastores Muitos que estão decepcionados Hoje com a liderança Estão decepcionados Porque criaram expectativas Que não eram verdadeiras Não eram autênticas Não eram genuínas Nenhum ser humano é perfeito Então eu costumo sempre Perguntar nas igrejas Quando eu converso Com alguns líderes Eu pergunto Quantas pessoas aqui estão Já foram decepcionados Por alguém Muitos levantam a mão Quantos já foram traídos Por alguém Muitos levantam a mão Quantos já sofreram Com a mentira de algum crente Muitos levantam a mão Agora eu falo Não levanta a mão não Pra quantos você mentiu já Quantos você já traiu Quantos já decepcionou O nosso problema JTR, pastores É que nós temos Muita facilidade De ver a malignidade do outro Mas a nossa malignidade Fica guardadinha ali Escondida Então você vai se decepcionar Sempre que se achar Que o outro é perfeito Eu penso isso É Às vezes há uma sensibilidade A flor da pele também Por parte de alguns membros Da igreja Mas nesse caso aqui A pessoa está decepcionada Ela precisa pedir a Deus Para tirar do seu coração Esse sentimento de amargura Esse desânimo Essa decepção Ela precisa reestudar A situação Numa atitude de humildade Porque ela pode estar sendo A pessoa errada Nesse contexto E procurar o líder Procurar o pastor Para uma conversa franca E em último caso Se não houver condição Dela continuar naquela comunidade Ela procurar uma outra comunidade Onde se sinta bem Mas isso aí seria A última instância Deste processo Então esse papo inicial Uma conversa franca O diálogo Esse seria o ponto Olha como as coisas São interessantes Para ouvi-los aqui Sobre esse assunto Uma querida ouvinte de Bangu Acompanhando a gente Dizendo o seguinte Olha eu orei muito Por uma porta de emprego Quando apareceu Eu teria que abrir mão Do trabalho Que eu realizava Na igreja O que que ela fez? Conversou com o Pastor dela Ela diz Mas Mas Meu pastor Me abençoou Mesmo sabendo Que teria dificuldade De encontrar outra pessoa Para o que eu fazia Isso me deixou triste Diz a nossa ouvinte Mas agora Ouvindo o debate Eu fiquei em dúvida Fiz errado Em aceitar o trabalho Pergunta A nossa querida ouvinte A interpretação Da nossa equipe É que ela ficou triste Por quê? Porque o pastor abriu mão Então Está certo É a reação oposta Se não abençoa Fica triste Se abençoa Fica triste A sensação Do momento dela Foi essa Ela ficou triste Porque parece Que ele abriu mão Com uma certa facilidade O que claro Pode não ter sido isso O pastor Às vezes Ele sorria aqui Mas na sala dele Ele se ajoelha E chora Diz Jesus Tem misericórdia Manda alguém É que isso não é exposto Aliás Ele não deve expor mesmo Isso é coisa Entre o pastor E o pastor dele E o pastor E o senhor Da igreja A dúvida dela é o seguinte Ouvindo o debate Fiquei em dúvida Fiz errado Em aceitar o trabalho Eu creio que não Porque se o pastor Dissesse pra ela Não aceitar E continuar Nas atividades Da igreja Possivelmente Depois Ela iria Se queixar Dizendo Olha eu perdi Um bom emprego Uma boa oportunidade Profissional Pra ficar na igreja Onde não tem Um salário Então Eu acho que ele agiu Corretamente Não é que ele não Aprecie o trabalho Da irmã Mas Ele fez Foi uma questão De amor Tá aí Dada a palavra Sobre esse assunto Quero agradecer Os companheiros Aqui por tantos Esclarecimentos Ouvintes aqui Comentando exatamente isso Grande esclarecimento Para o povo de Deus Que nos acompanha O cuidado E o equilíbrio É sempre fundamental Antes de se pronunciar Sobre qualquer assunto Pedir pra Diminuir espaço Ou pedir pra aumentar espaço Invista um tempo em oração Gente Olha Que se você investir Um tempo em oração Certamente Você vai evitar Um bocado Assim Mas um bocado Dos problemas Que em geral Nós temos que administrar Na nossa vida Quanto mais oração Mais você reconhecerá A vontade de Deus E a palavra do Senhor Para a sua vida Isso vai ser uma benção Pra você E pra todo mundo Pesquisa noventa e três E aí Marcela Bastos Então nós perguntamos Você conhece alguém Que atualmente está fora Da igreja Porque se decepcionou Com a liderança A gente encerra Com oitenta e cinco por cento Dos nossos ouvintes Dizendo que conhece Muito obrigado Aos nossos amados ouvintes Muito obrigado pelo carinho De cada um deles Prêmios do programa O Celso Fernandes De Campo Grande Fatura o CD A Música Da Minha Vida Novíssima e da Ariane Já o Albino Carvalheira De Grajaú Leva pra casa O DVD Imagem e Semelhança Do PG No Facebook Da noventa e três FM A vencedora Foi a Sheila Santos De São João de Miriti E leva pra casa O CD O Sonho Não Acabou Da Gisele Nascimento Aliás eu quero aproveitar Pra mandar um abraço Pra quem está no Face E agradecer aqui O comentário Marcela Que eu queria pedir Que você interpretasse Interprete O que será Que a nossa ouvinte Quis dizer Quando disse a seguinte frase A minha querida ouvinte Elivanete Disse parabéns JR Você está melhorando Como compositor Você acha que ela está dizendo O que com isso Interpretar Elivanete Imagina que no início Elivanete Sofria um pouquinho Com as suas compreensões E agora ela já não sofre mais Difíciles de entender Quando foi ontem Você recebeu Essa inspiração Por causa do debate De ontem Que era o debate Romântico É O negócio romântico Que é negócio romântico Você se inspirou Escreveu E eu sou prova De que escreveu Bem rápido E a letra horrorosa Não a letra da música A minha letra A letra da música É bonita E aí Deu pro William Segundo o próprio William Disse que se aumentar Aquilo ali Dá pra gravar Ele falou isso mesmo Falou várias vezes Eu queria aumentar a letra Tamanho Conforme a gente vai Olha aí Conforme a gente vai compondo A gente vai melhorando Olha aí Então você achou assim Pela palavra dela Que essa veia romântica Seria mais aconselhável Eu tocava de novo Porque o Reverendo Zahias Ele faz poesia Não é isso? E o Zahias faz É melhor pedir a opinião Da Reverendo Zahias Hein? É concorrente J.R. é meu concorrente Mas a letra ficou muito bonita Olha aí Olha aí E na voz do William Melhor ainda Pelo amor de Deus A produção do Jair Com apoio do Romulo Pelo amor de Deus Sensacional É Foi uma equipe Foi um trabalho Foi um trabalho coletivo aqui Inclusive nós temos o vídeo Que eu vou postar em breve Com o William gravando Então é pra mostrar Como é que foi Os bastidores Isso aí Marcela Mais alguma coisa? Não, até amanhã Até amanhã Bom descanso Já tá tranquila, né? Tá de tranquila? Tranquila, não? Eu trabalho até seis Você trabalha até seis Bom trabalho Bom trabalho, Marcela É por isso que ganha muito Salário altíssimo Muito obrigado, Marcela Vamos ver aqui o William Então, toca aí William Tô esperando o meu amor Tenho orado com fervor Aguardando no senhor Ainda que subi com amor Sei que a hora vai chegar E terei alguém pra amar Pra fazer bem feliz É tudo que eu sempre quis Que beleza Obrigado William Nascimento Um grande abraço a você Meu querido amigo Muito obrigado pelo seu carinho Muito obrigado por essa participação Tão especial aqui no nosso Debate noventa e três Ouvinte dizendo Mesmo estando desviada Sei da importância do dízimo Na nossa vida Mas mesmo sabendo disso Eu confesso que eu não entrego A minha consciência pesa Não por mim Mas pelo meu marido Diz ao vinte Ele é um homem fiel E tem mente a Deus E tem medo de estar Atrapalhando a vida dele Quando um dos cônjuges Não entrega o dízimo Isso atrapalha O crescimento profissional do outro No casamento O dízimo é do casal Ou individual E quando apenas um dos Dos cônjuges É cristão Como devemos agir Esses e outros assuntos Estarão amanhã Se Deus quiser A partir das onze horas Da manhã E mais uma super edição Do nosso debate noventa e três Muito obrigado Pastor Rafael de Almeida Que abraço pastor Um abraço Eu quero mandar um abraço Para todos os irmãos Da igreja Batista Getsemane Para o nosso pastor Que é o pastor Benjamin Scheidegger Para Rebeca Que sempre fica feliz Quando eu venho Minha filha Daniel Meu filho e Jaqueline Meu amor Benção polícia Muito obrigado Pastor Silfani Aquele abraço querido Um abraço Jotaerra Um abraço pastores Debatedores abençoados Um abraço ao povo de Deus Um beijão para minha princesa Patrícia Meu filhão Alif Tendo por trabalho agora Sendo da faculdade A toda a comunidade evangélica Que a gente me cita e a nossa ONG Associação Vida Plena Um beijão a todos Maravilha Reverendo Isaías Obrigado Um abraço meu irmãozão Obrigado Jotaerra Obrigado a você ouvinte Eu quero mandar um abraço Para o Alex Motorista de táxi Para minha esposa Adriana Olha aí Para os meus três filhos Gerson, Tiago e Rafael Maravilha Muito obrigado Pastor Paulo Afonso Generoso Aquele abraço irmãozão Um abraço para você Jotaerra E vou aproveitar Vou mandar um abraço também Um abraço para minha esposa Terezinha que está na escuta Para a nossa secretária Solange E também para o meu mestre de obra lá Irmão Marcos Duarte Que está trabalhando na nossa casa Fazendo um trabalho muito bonito Deus abençoe E para a membresia da Senglé de Deus Betel Que hoje vai estar reunido Às dezenove e trinta Para o encontro com a palavra E vamos estar falando sobre o céu Jotaerra Céu Se tem uma coisa Que a gente precisa também falar É sobre o céu né Todo mundo quer ir Mas ninguém quer ir agora né Mas a gente vai estar falando sobre o céu Você lembra daqui a música Céu lindo céu Como é que é essa música? É eu me lembro sim Rafael lembra Eu pergunto pra quem quer ir pro céu Como é que é mais ou menos Que eu estava tentando lembrar Céu lindo céu Céu lindo céu Faz de forma Eu não achei o tom Não, tá indo bem Tá indo bem Tá quase bom Céu lindo céu Eu vou pro céu Não, eu acho que eu vou casar Vou morar Acho que eu vou morar É com Cristo Vou morar No lindo céu É uma composição nova Nova A música já é nova né Essa música é diferente Agora já tem um beijo muito importante O céu pode esperar É o céu A gente tem um beijo rápido Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina Popularíssima Catita Voltamos amanhã se Deus quiser a partir das onze horas da manhã Vamos orar juntos Pastor Silfarni vai orar conosco Nós vamos apresentar o tema de hoje Diante de Deus em oração Assim como vamos orar carinhosamente pelos enfermos e enlotados Pedindo a graça e a benção do Senhor sobre todos eles em nome do Senhor Jesus Amado Deus, queremos orar nessa hora por todas as pessoas que nos ouvem Especial pra essa irmã que enviou o e-mail Que tá enfrentando esse tempo de crise em pessoal dela Que ela, como ouvimos tantas vezes aqui Ela tire desse momento um crescimento maior Que ela tenha mais resiliência Que ela amadureça pro ministério realmente E pedimos por todos os pastores e ovelhas que enfrentam conflitos nessa área Mas principalmente Eu quero orar por pessoas que estão decepcionadas com o Senhor Por causa da igreja Estão afastadas Que o Espírito Santo as alcance onde eles estiverem agora Restaure corações decepcionados Cure feridas, Pai E traga-os de volta pra comunhão do corpo Nós abençoamos cada pessoa nessa hora Pelo poder do nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 Tchau 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 Tchau